A administração municipal preparou uma programação especial para o Dia dos Pais. No último sábado, dia 9, aconteceram simultaneamente a Feira Legal e também a pesca liberada às margens do Lago 2, que prosseguiu até o domingo, dia 10 de agosto, onde que foram dois dias de muita descontração e diversão. A Feira Legal trouxe mais uma vez diversos produtos locais, artesanatos, hortifruti, pães, bolos, doces, salgados e muito mais. A gente é representante de artesanato, trabalhos manuais, né? Aí, acho que a gente faz e a gente divulga. Sempre que tem a feira, a gente está sempre presente, né? E outra que também é um evento aqui diferente, é a Feira Legal e também a pescaria liberada, que é um presente que Matupá dá aos moradores, né? A população tem também o privilégio de estar aqui nesse lugar maravilhoso e também de compartilhar com os microempreendedores com esse desenvolvimento que eles desenvolvem na cidade e incentiva o comércio. A população teve mais esta opção de passar momentos agradáveis e em família no complexo turístico dos lagos em Matupá. Teve quem conseguiu fisgar um exemplar dos tambaquis no lago. Outros não tiveram tanta sorte assim, mas o que vale mesmo é a interação entre as famílias e amigos. E é claro, os protagonistas da festa, os pais e os filhos. Afinal de contas, a programação era dedicada a eles. O mais importante é estarmos todos aqui em paz, reunidos, comemorando esse dia especial para todos os pais, né? Aproveitar, dizer o quanto meu pai era importante para mim. Infelizmente ele já não se encontra mais junto com a nossa família, mas fica o sentimento e a homenagem. O pessoal pescando pai e filho, né? Que tem bastante gente aqui pescando. É uma ótima coisa. O CAI Centro de Atendimento Empresarial, através da Secretaria de Planejamento, Indústria e Comércio de Matupá, juntamente com a Administração Municipal, optaram por realizar este evento em homenagem a todos os pais, que com certeza aproveitaram o máximo. É a Administração Municipal, um povo forte, um município forte. Atendimento Departamento Empresarial, um grupo forte, um grupo forte, um grupo forte, um grupo forte, uma espécie de papel, um grupo forte e um grupo forte. Legenda por Sônia Ruberti